Olá, boa noite. Logo mais terá início a cerimônia de diplomação da presidenta Dilma Rousseff e do vice-presidente Michel Temer. A diplomação é responsabilidade do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. É uma etapa indispensável para que os candidatos eleitos possam tomar posse nos cargos a que concorreram nas urnas. Vamos saber mais com o repórter Ricardo Carandina, que está no TSE e vai acompanhar a cerimônia. Boa noite, Carandina. Olá, Daniela. Boa noite a você e a todos. A diplomação marca o fim do processo eleitoral. Os diplomas que a presidenta Dilma Rousseff e o vice-presidente Michel Temer, reeleitos nas eleições de outubro, vão receber daqui a pouco na cerimônia, são emitidos pela Justiça Eleitoral para oficializar o fim do processo eleitoral, para oficializar o fim das eleições. E sem eles, os eleitos não podem tomar posse. O Tribunal Eleitoral promove a diplomação dos presidentes eleitos no Brasil desde 1951, portanto, há mais de 60 anos, quando Getúlio Vargas retornou à presidência do Brasil. Durante o período militar, o regime militar, entre 1964 e 1985, as eleições não eram organizadas pela Justiça Eleitoral e as cerimônias de diplomação ficaram suspensas. Só alguns presidentes eleitos indiretamente naquele período compareceram espontaneamente aqui ao Tribunal Superior Eleitoral. As cerimônias de diplomação foram retomadas só depois do período de redemocratização, em 1989, quando Fernando Collor foi eleito presidente da República. Bem, na solenidade que começa daqui a pouco, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Dias Toffoli, vai abrir a cerimônia, vai indicar dois ministros da Casa que vão conduzir até aqui o plenário do TSE, a presidenta Dilma Rousseff e o vice-presidente Michel Temer. Logo depois, o ministro Dias Toffoli vai ler e entregar os diplomas à presidenta e ao vice. E, na sequência, a presidenta Dilma Rousseff faz o discurso de diplomação. Daniele. Obrigada, Ricardo Carandina. E nós podemos voltar a qualquer momento com mais informações ou com a transmissão ao vivo da cerimônia de diplomação da presidenta Dilma Rousseff e do vice-presidente Michel Temer. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho